E nesta segunda-feira, dia 10, o Comitê contra o Genocídio da Juventude Negra, Pobre e Periférica também realizou um ato na Avenida Paulista. A manifestação no Dia dos Direitos Humanos chamou a atenção para os casos de violência em São Paulo e as mortes na periferia. O objetivo da manifestação é pressionar o Estado. O Comitê contra o Genocídio da Juventude Negra, Pobre e Periférica denuncia que o governo não garante os direitos básicos da população e comete diversas violências institucionais contra os pobres paulistas e brasileiros. Os manifestantes também reclamaram que os moradores de bairros mais afastados da cidade de São Paulo estão tendo o direito de ir e vir cerceado por causa dos toques de recolher.